Seja numa pequena cidade ou numa metrópole como Belo Horizonte, o planejamento do tráfego na área urbana é sempre importante. É ele que organiza o vai e vem de veículos e pedestres com o objetivo de evitar acidentes e promover a fluidez do tráfego. A gente sabe que nem sempre o trânsito segue assim, direitinho, e aí não faltam reclamações. A sinalização é ruim, muitas coisas, as ruas são pequenas, isso tudo, onde é que agarra muito. Na capital mineira são mais de um milhão e meio de veículos e esse número não para de crescer. Por isso, organizar esse fluxo é um grande desafio para os engenheiros responsáveis pelo planejamento do tráfego. Eles trabalham junto com outros profissionais para definir o traçado das vias, o sentido de circulação, a sinalização. Também planejam as adaptações necessárias para melhorar o fluxo. Um exemplo são as mudanças feitas nas ruas Curitiba e Espírito Santo, no hipercentro da capital. Agora, para subir a Afonso Pena e virar a Tupinambás, para depois virar a Curitiba, ficou mais difícil. Dificultou para vocês? Dificultou muito. O superintendente de Implantação e Manutenção da BH Trans, órgão que gerencia o trânsito na capital, explica que as mudanças são feitas para favorecer a maioria. Quase todos os quarteirões desejados, eles são desejados pelo tráfego geral, são desejados para o ponto do ônibus, para o ponto do táxi, para a execução das cargas e descargas e para as pessoas que querem passar. Então a gente tem primeiro o seguinte, estabelecer quais os objetivos, quem que vai ser o favorecido nessa intervenção, quem que nós não podemos prejudicar, qual a acessibilidade que eu vou criar de facilidade e qual a microacessibilidade que eu vou estar prejudicando. O engenheiro civil da BH Trans, Vinícius de Magalhães, mostra um programa de computador que simula uma mudança no tráfego, antes que ela seja colocada em prática nas ruas. Por exemplo, o semáforo, às vezes eu penso ele de uma maneira e vejo quais são os resultados do desempenho na rede de simulação, funcionando dessa maneira. Depois eu estudo um outro cenário, uma outra possibilidade e faço a mesma simulação, considerando as outras características as mesmas e depois comparo o resultado. No centro de operações integradas da prefeitura, o trânsito da capital é monitorado 24 horas. Aqui, um dos papéis dos profissionais da engenharia é gerenciar o funcionamento dos semáforos. Aliás, você sabe como é planejada a instalação desses equipamentos? Convidamos um especialista em trânsito para explicar. Você tem o que a gente chama de ciclo, é o tempo que o semáforo demora entre abrir, fechar e tornar abrir. Esse é um tempo mais ou menos padrão. O que varia é o tempo que você dá dentro desse ciclo, o tempo que você dá de verde, que é o tempo que os veículos podem passar. Então, isso é em função de várias coisas. É em função da largura da via que você está colocando o semáforo, qual tipo de tráfego você tem, se é muito ônibus, se é muito caminhão, se é muito carro, porque os comportamentos são diferentes e, principalmente, levar em consideração se tem pedestre. E, além disso, levar a todas as questões de segurança. O desenho da via tem que ser tal que ele procura evitar que tenha colisões, que tenha atropelamentos. Ele tem que facilitar a travessia do pedestre. Então, tem uma série de parâmetros que você faz. Todos eles implicam no tempo de verde que você vai dar para cada cruzamento. Osias é engenheiro eletricista com mestrado em transportes. E faz uma comparação interessante do trânsito com uma corrente elétrica. Essa eletricidade está subordinada a vários comandos. Os engenheiros eletricistas conhecem o BIS. Então, você tem o disjuntor, que é aquilo que interrompe a corrente. Quando um disjuntor abre, então ele corta a passagem da corrente, nenhum elétron passa, o elétron para. Nenhum elétron, quando está andando em uma linha de alta tensão, para porque ele esqueceu de fazer o jogo da megacena ou porque ele viu uma padaria e fala, eu vou dar uma paradinha rápida aqui e comprar o pão para levar para casa. O elétron não faz isso. Então, na engenharia elétrica, as coisas são previsíveis por equações matemáticas, por fórmulas, por modelos. Quando você vai na engenharia de tráfego, é o mesmo tipo de sistema, só que o elétron é o indivíduo que tem vontade própria. Ele olha o semáforo, que é o disjuntor, para ele e fala assim, ah, eu não vou parar não. Então, é um sistema de engenharia altamente complexo, tanto quanto qualquer outro sistema de engenharia, só que o elemento que é controlado tem vontade própria. A única forma de fazer ele funcionar é você controlar essa vontade dele através da fiscalização, através dos radares, dos detetores de avanço de sinal e da fiscalização dos agentes de trânsito na rua. E aí, seu Antônio, o senhor tem se comportado sempre como um bom elétron? Eu faço todo o empenho para respeitar. Muitas vezes a gente segue o fluxo da baderna e desrespeita. Desrespeita.